É 1 e 4 e vai! Eu tô em Porto, todos juntos! É o 14 no segundo turno! Eu tô em Porto, todo mundo junto! Com Porto Latte, no segundo turno! É o 14, é a cidade, é o cuidado, no segundo turno! É a vacina, experiência de verdade, é a virada! No segundo turno! Eu tô em Porto, todos juntos! É o 14 no segundo turno! Eu tô em Porto, todo mundo junto! É a vitória, no segundo turno! É hora de ser Porto Alegriza!